E aí, família, que fica aí, ó, desaguarda o ano, 20, 22, 5,50, apenas mil números. E aí, Tiago, dá um salve. Salve. Vamos que vamos. Que é, essa família, a rifa da... Ó, brava, ó, brava. Ó, brava, filho, que ele tá rifando, ó. Ó, brava. Vamos. E aí, quem comprar mais número vai ganhar quantos? Vai ganhar o segundo lugar, vai ganhar o vermelho lá. Salve, salve, salve. Valeu, vai de sempre. Valeu. Valeu, brava. Valeu. A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí família Mais um aporte 911 saindo Lava Rá Praia Brava Se inscreve no canal Curte, comenta e compartilha Família, daquele jeitão Quer ser Melhor do Brasil Mano, essa brasileira parece ser no Cingope Fala a verdade Antes de mais nada mano Tem que dar uns parabéns Que carro sensacional rapaziada E é um detalhezinho? Vai, chama no detalhezinho Essa você vai curtir, você não tava esperando Valeu Cinco e cinquenta Apenas mil números E aí Indiana, dá um salve Salve Vamos que vamos O que é essa família? A rifa da... Ó Brava, ó Brava Ó Brava, filho Que ele tá rifando Ó Brava Vamos E aí, quem comprar mais número vai ganhar quase? Vai ganhar o segundo lugar vai ganhar o vermelho lá Valeu 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 Ó Vamos Obrigado.